Música Olha só que visual que eu tô agora aqui Muito irado E tamo perto hein México lá embaixo Lá embaixo Vem ao México Tamo chegando, tamo chegando Olha esse lugar aqui Impressionante Música Agora eu tô de volta na rua de novo E acabou a parte de praia ali E agora é mais por dentro da cidade mesmo Pra chegar até a borda do México E eu acho que vai me levar mais Uma hora e meia Um pouquinho mais de uma hora e meia Pra chegar lá E é isso ai Vamos que vamos na nossa aventura Tô bem cansado Tá muito cansado Tá muito cansado E ainda não vi nem sinal Não, tem o México ali Sei lá quantas milhas ainda Tamo chegando Não tenho nem ideia onde eu tô Completamente perdido O Google Maps me deu uma rasteira Eu acho que é pra cá Ah, porque... Ah, meu Deus Música 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 Estou a 10 minutos na borda Muito feliz Muita dor no pé Mas muito feliz de ter chegado aqui Missão cumprida Missão está cumprida quando eu chegar na borda Aí vai estar cumprida Mas estou ali a 10 minutos de cumprir Essa missão de hoje Depois é pegar o trem Voltar pra casa, meter o pé no gelo E se preparar pra próxima Vamos lá Rapaziada Estou chegando no meu destino Como eu disse Queria chegar até a borda do México São Diego Aqui estou eu 6 horas depois Muito cansado Mas cheguei, certo? Isso aí, valeu Agora estou indo de volta pra casa Estou indo de trem Porque não tem jeito de eletiskate de volta pra casa Porque eu estou 6 horas E eu cheguei em casa muito tarde E minhas pernas estão doendo muito Mas valeu a pena E estou preparado pra próxima E é isso aí galera Eu vou curtir não só o destino Mas também antes de nada Que é muito importante See you next time Tchau Essa missão É isso aí Eu vou curtir não Tchau Tchau